Só pra vocês ficarem antenados, esse aqui também é o MK3, tá? Só que ele é a última atualização do MK3, é o Trilogy. Tá, tá aparecendo normal as mensagens. Aí depois eu vou jogar também os spin-offs, tá? Não vou deixar os spin-offs de fora, não. Esse também seria um MK3 também. Só que esse aqui tem os boss liberados, né? Ah, vou deixar no médio mesmo. Ah, mas o GDOM tem. Olha lá, tem uma galera pesada aqui, ó. Tem basicamente todo mundo, mais os bosses, né? Vambora. Escorpião. Escolha seu destino, excelente. Olha lá, tanto que o... Aí, ele tem a barrinha mais bonitinha. É os de trás agora que faz os rolê? É? Ah, que doideira. Esses defendem e esses correm agora. Tá, tô tentando lembrar aqui quais são os controles. Sim. Ah, mas também, né? Dei nessa época já existia essa parada dos caras tentarem lucrar, né, velho? Não era uma novidade esse do mercado, não. Escorpião. A Capcom só deixou mais evidente isso. Mas isso era um padrão da época até. Faltem. Deixa eu ver. Qual que era o combo do Scorpion aqui? Não tô falando não. Não, esse aqui dá dois hits só. Não lembro. Não lembro. Tentei alguma coisa ali, não foi. Ah, esse aqui foi o primeiro MK de bastante gente também, né? O 3. Só que o caso foi o Trilogy, né? Porque o Trilogy é o 3, só que ele é o 3 meio que Dream Match, né? Ele junta todo mundo. Faltem. 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 Era isso mesmo, só que tem que dar mais um chute. Faltem. 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 Hoje em dia, sei lá, hoje em dia, eu acho que ele tá mais acostumado, mas imagina nessa época. Imagina nessa época. Era meio paia mesmo, não vou tirar o mérito não. O Scorpion vence. Nossa, essa fase é clássica também. Já começou, ó, já começou os comandos de input já. Meu Deus. Olha lá, ó. Aqui já tinha uns combos marotos já. Nesse aqui, né, no trilogy, já tinha uns combos marotão já. Dá pra notar que até a CPU já joga mais desse jeito, tá ligado? Errei. Bravo. É, pelo menos aqui não tem crédito, né, dá pra ficar tentando infinitamente, menos mal. Esse aí é de 64? Tem no 64 também. Esse aqui é 64, PC, ele é geração depois do Super Nintendo, né? O trilogy. É, eles são mais simplores, né? O Noob Saibot mesmo sai combo apertando quase nada, tá ligado? Eu gosto do Noob Saibot, mas... Sei lá. Eu joguei muito já com ele, agora eu não curto tanto mais, tá ligado? O Smoke é quase a mesma pegada. O Smoke ainda tem que dar umas apertadas de botão, mas o Smoke é pesado. O Smoke é muito bom. O Scorpion vence. Sim, tem. Esses jogos assim, antigos, tem código pra caralho dessas paradas assim, tá ligado? É muito comum É, o dele, ele pune eu nessa porra aí, né, velho Infelizmente, ele me pune Boa Foi Sub Zero Sub Zero Agora eu morri. Scorpion ganha. Basta baixo, baixo e cima, chute alto. Caralho, só isso? Fique-se. Fique-se. Não dá pra gravar, velho. O bicho pega e me dá... Ai. Fique-se por aqui! Fique-se por aqui! Fique-se por aqui. Chute alto é isso aqui, né? Não deu, errei. Errei. Estou chegando no Endurance. Fique-se. O que? Caralho, dá pra emendar essa porra aí? O que? O que? O que? Vamos usar o combate. Quando você luta, você está me zoando também, né, irmão? Tem bem mais fluido. Caralho, ele respondeu tudo, praticamente. Agora começou o Robinho. Sim, inclusive foi o trailer que me deu a ideia de fazer um pouco da maratona, tá ligado? Falei, mano, eu já fiz maratona de várias franquias de luta, já fiz de Tekken, já fiz de KOF, não fiz de MK ainda, né? Falei, vou fazer de MK então. A maioria dos jogos eu tenho como estar jogando, né? Falei, então vamos embora fazer. Que é foda fazer uma maratona de uma franquia que eu não tenho como jogar a maioria das coisas, né? Ou eu não gosto de nada dela. Aí não tem como. É um reboot. É o fim da história do Onze. O universo de Mortal Kombat rebootou no final do Onze, né? Aí é basicamente um reinício da história. É o fim da história do Onze. É o fim da história do Onze, né? Falei! Não deu tempo. Errei de novo. Ai, doeu. Meu Deus, ele consegue combate. Cara! Falei! Bateu! Brutalidade Brutalidade Estou aqui FALA! 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 Nossa! FALA! E aí Vai afora Bem feito Não adianta não, Faye. Defende! Foda-se! Não adianta não que ele defende FALA! Não rir Ainda não Puts Outro Brutality, filho Raiden, por favor Brutality Brutality Scorpion Ele meteu dois Brutality Difícil Passar ele Vem Vem Até ele foi cegado Depois dele já tá Já tá osso Caralho 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 Nossa! Onde pegou o rodo? Meu Deus! Pega muito longe o rodo dele Vem Ei Caralho Caralho Cancelei sem querer Caralho 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 Brutality Caralho 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 É mesmo que eu não vão encerrar ao meu caso Caralho Esquencil Caralho Esquencil Escorpião. Fala. Tô vendo se eu faço uma parada também Ah, vou tomar banho Tô vendo se eu faço uma parada Porque aí eu estabeleço horário, tá ligado? Tipo, tanto pra live começar Pra acabar não, mas quando a live começar Pra ficar mais de boa, né, a galera saber Eu ver se eu faço, tipo, horário mesmo, tá ligado? Tipo, programação mínima, né? Pra não ficar lives tão bagunças Tipo, live de indicação, live de indicação Live de react, live de react, tá ligado? Ah, mas eu fui muito inocente Muito inocente Ô, porra, tava ainda me conscientizando da perda Tomei Tomei Que isso tá ligado kn Lh 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 Metal al Esquecido que essa fase tinha um Fatality Sim, os de fase há uns botão específico Suta-se Não dá para brincar com você não, velho Se eu fizer qualquer outra coisa diferente, você vai me fuder Banda Mete banda e foda-se eu não sei o comando fatality de vai é foda não vai brotar o fatality na minha mente tá ligado não lembro velho belezão dormindo endurance baixo baixo cima e chute alto a que distância nossa é dois jacks velho meu deus a endurance de dois jacks ainda média distância tá vamos ver se eu consigo na loja o 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 e e esse o o essa troca com ele é muito ruim velho se o meu bagulho fosse mais instantâneo dava pra parar mas como dele é muito rápido eu sempre vou perder na troca e tipo vai foder muito a única hora que é bom fazer essa troca é que ele tá com muita pouca vida porque aí eu mato ele o 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 mesmo tá a versão original do arcade mesmo você pode trocar os personagens no meio da fight né tá tratando tá dando porrada com você aperta o comando entre o outro no meio é isso aí o de play 1 não dá para você fazer isso porque a memória RAM não tancava ter quatro chars carregados para trocar porrada tá ligado e aí o que que eles fizeram você podia pegar uma dupla mas o seu parceiro da dupla era para só dar especial ele não entrava no meio da luta tá ligado por causa da limitação do play 1 E aí E aí nossa senhora o que ele conseguiu se recuperar mais rápido eu não sei dar o gancho nele cara isso eu fiquei surpresa é, não tem o que fazer aí cai fedendo mesmo obrigado Scarpa, valeu boa noite com a sua esposa aí quero te matar Shalkan, deixa eu matar aí pô, tem mal MK ainda pra hoje deu 4, 4 é rapidinho, 4 é fácil 4 vai ser rápido aí começam os MKs modernos, né, depois que é do Play 2 em diante que não é todo mundo que curte 4 é fácil 4 é fácil, aí tu fica empacado minha vida, negócio, falar que o bagulho é fácil me fuder depois nada novo neste canal nossa, que leitura mentira, não foi leitura não é porque eu tava fazendo isso e deu certo caralho, velho puta que pariu mandaram, peraí foi lindo ele mandando o poderzinho e eu abaixando ah, é foda é uma pica para se funcionasse se funcionasse que nem funcionou no primeiro round seria maravilhoso o infeisman não funcionou fight eu odeio quando ele se recupera mais rápido porque sim, velho é uma mentira tá, filha da puta do caralho, né, velho a CP1 só fala ah, vou me recuperar e foda-se foda-se ah, fodeu tinha que ter esperado, velho eu fui muito afobado nessa essa tinha que ter esperado eu me afoguei ah, sei lá eu vou rejogar agora, né ah, nas minhas lembranças os MKs de Play 12 não são tão ruins eles só são muito diferentes, tá ligado aí no MK9 que foi o primeiro, né da geração de PS3, Xbox e os caralho que foi realmente o MK sem ser o MK vs DC é, ele voltou nas roots, né no gameplay é, a galera gostou, obviamente, né tudo que você muda muito o gameplay você tem a tendência da galera não gostar mas eu vou ter a o Tato, né melhor pra poder falar porque eu vou estar jogando de novo, né agora na maratona que nem eu lembrava dos MK antigos ser roubado aí mas eu não lembrava ser nesse grau, tá ligado é bem roubado mesmo por isso que era muito mais da hora jogar com os outros do que contra a CPU, tá ligado caralho, pegou saco dá pra ganhar, tá ligado igual eu ganhei do outro mas esse aqui ele dá menos brecha esse aqui tem que ficar muito esperto esse aqui dá menos brecha do que o do Ultimate na AI é legal notar que realmente de um pro outro teve uma atualização da AI tá ligado tipo o Shao Kahn daqui não se comporta igual o Shao Kahn de lá tá ligado do Super Nintendo ele é diferente e aqui eu tô jogando no médio, né tipo a dificuldade entre aspas aqui é reduzida entre aspas bem grande vai tem golpe que eu posso responder tipo essa bosta que eu posso responder porque eu não pegou porque meu gancho não pegou naquela risada não entendi você vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí errei putz não me faça me rir aaa saiu meia lua velho ah vai tomar no cu analógico filha da puta ô saiu meia lua velho que merda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caralho, agora ele me judiou. Boa aí, judiou total. Caralho. Ah, essa aqui eu já tinha jogado muito merda. Ah, mano, vou roubar, vai. Já que tem opção aqui de não roubar, vamos roubar também, vai. Não, não vou de noob saibot, não. Com noob saibot fica facinho essa merda aí. Só preciso lembrar os comandos dele. Caralho, não dá pra disputar não, hein? Rapaz, dá pra disputar não só na bicuda, tem que dar o comando mesmo. Porra, não tô acertando, é um comando dele, é foda. Caralho. Shao Kahn. Caralho. 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 Meu Deus. É porque o cooldown das porrada dele, o cara não cai, né? Só cai no gancho, tá ligado? Não, o dano é o mesmo na realidade. O problema... O problema real aqui, é que ele responde mais rápido que eu, né? Ele responde instantâneas paradas. Olha lá. Agora eu posso ficar fazendo isso infinitamente, até ele morrer chipado, tá ligado? É só não errar. Acabou. Acabou. A verdade é ter essa parada aqui também, né? História. Agora é MK4. Agora é MK4. Ok. Agora é bedtime, né? O que dá? �